Abertura Eu estou com um protetor de ouvido Cara, não dá pra montar essa porcaria de máquina em outro lugar? Isso não é uma porcaria É uma réplica fiel em escala de 8 por 1 de uma catapulta medieval E daí? E daí? Quando eu acabar, essa belezinha vai poder atirar coisas a mais de 15 metros no ar Impressionante Ai, 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 por que você não sobe nela e se atira pra fora do meu quarto? Olha, esse quarto é meu Só que era meu primeiro Tá legal, tá legal, vamos chegar a um acordo A gente pode... Eu só ia dizer que... Mas eu só queria... Isso irrita Drake e Josh Abertura 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 Abertura